liga Jesus Liga Sacrus Deus Deus Abençoe Amém Abençoe 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 e ouça O que é o que é o que é o que é o que é? A fú, o que é filho da minha terra? não, não, não é um grande juro para a gente, mas não se lembração. A família diz que não vive, a família, a família vem lá, se livraram os combates com espaço, a família não dá para ir lá? Eles são animados por todas as suas mãos. O povo dizê-lão, eles não nos presidão, quem fala sobre os olhos, não é talvez o mundo responda, mas o povo dizia-lão de outros, não é isso que o povo dizia, mas aวกura no meu nome, mas a sua liga, o povo dizia-lão. E a gente não sabe o que quer dizer. isso é isso Mas eu posso dizer o que eu não falo, eu 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 falo.